Olá pessoal, bom dia para vocês, são 7 horas e 1 minutinho agora, horário de Brasília, nós estamos começando aqui mais uma edição do ICL Desperta, hoje eu mais uma vez aqui cobrindo as férias do Leandro Demori, ele vai ficar uma semana fora, um descanso mais do que justificado, porque afinal de contas levantar às 4 horas da manhã todo dia não é para quem quer, para quem pode. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana, vai ser uma semana super importante no Brasil, porque é a última semana antes das eleições e algumas campanhas estão em polvorosa, muita disputa. Em São Paulo, que chama a atenção da opinião pública brasileira, o Boulos luta desesperadamente para tirar a diferença para Ricardo Nunes, ele tem ido tão bem nos debates, tem sido tão claro, mas a diferença segundo as últimas pesquisas ainda continua grande na casa dos 12 pontos e isso justifica uma campanha que é cada vez mais assertiva. E nós tivemos esse fim de semana um debate, um debate marcado por declarações estapafúdias do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que nós vamos ver aqui alguns trechinhos dela, para que você que não assistiu o debate possa saber exatamente o que foi que aconteceu. E o dia começa com preocupações sobre o estado de saúde do presidente Lula, que tomou um tombo, bateu a nuca, né, e teve um sangramento, teve um edema cerebral, um pouquinho de sangue vazou lá dentro do crânio dele. Os médicos dizem que isso não vai ter nenhuma importância, mas desaconselharam que ele fosse à Rússia na reunião dos BRICS, então o Lula permanece sob observação médica. Não é nada preocupante, viu, gente? Agora, o que se viu nas redes sociais de gente detratando o presidente, desejando as piores coisas, olha, eu vou falar uma coisa, é algo inacreditável a maldade do ser humano hoje, principalmente nesse ambiente de redes sociais, né? Daqui a pouco a gente também vai ver um trechinho disso. Então, vamos embora lá, vamos começar. São Paulo começa com um dia ensolarado, o Brasil deve ter um dia de pouca chuva, não há nenhum grande alerta que foi divulgado pelo Inemete, então está tudo bem com a meteorologia. E vamos começar aqui lendo o noticiário. Vou pedir para o Gabriel, meu companheiro que está aqui comigo auxiliando na parte técnica, para colocar o compartilhamento. Bom dia para você, Gabriel. Primeira notícia do dia é essa aí, última semana da campanha em São Paulo terá debate, almoço de Nunes com Bolsonaro e Alckmin com Bolos. Antes de ler a reportagem, eu vou dizer para vocês que quinta-feira acaba a comunicação da campanha, né? Na quarta, os partidos, até as duas da tarde, os partidos entregam o último programa para a televisão e depois, na quinta-feira, tem duas veiculações, uma na hora do almoço e outra à noite, cinco minutos para cada candidato em cada um desses horários. E aí, na sexta-feira, não tem mais nem impulsionamento nas redes sociais. As campanhas orgânicas seguem nas redes sociais, mas elas perdem, essa comunicação perde um pouco da efetividade. Por quê? Porque sem impulsionamento ela chega para menos gente, né? Então vamos ver o que diz aí essa notícia do jornal O Globo. Última semana da campanha em São Paulo terá debate, almoço de Nunes com Bolsonaro e Alckmin com Bolos. Por que a gente está falando da campanha de São Paulo? É porque essa é a campanha que o Brasil inteiro acompanha com interesse, né? Porque aqui está instalada uma guerra clássica entre aliados do PT, no caso o PSOL, aliado histórico e a direita brasileira. Então vamos lá. Ex-presidente e prefeito participarão de almoço com empresários na terça, enquanto o pessoalista aposta em vice-presidente e anúncio surpresa para a reta final. O que diz a reportagem? Na reta final da campanha do segundo turno à Prefeitura de São Paulo, os dois candidatos, o prefeito Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, devem se enfrentar em um último debate, desta vez na TV Globo, evento que é considerado crucial para ambos, mas também preparam as últimas cartadas para convencer o eleitor indeciso. Nunes aposta na presença do padrinho político, o ex-presidente Jair Bolsonaro, em um evento com empresários da capital paulista. Boulos vive a expectativa de ter o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, amanhã, né, na manhã à tarde, terça-feira à tarde, com almoço em um restaurante no Morumbi, na zona oeste da capital, do qual participarão cerca de 300 empresários, além do governador Tarcísio Freitas e outros aliados políticos de partidos que fazem parte da coligação do prefeito. Esse almoço é organizado pela Confraria de Amigos do Vinho Eduardo Sadi, Caves, grupo formado por empresários, socialites, militares de alta patente, juristas e políticos de São Paulo. Será a primeira vez que o ex-presidente virá a São Paulo para participar de uma agenda com o MD Bista, já que no primeiro turno ele deu um apoio vacilante e distante ao candidato que tenta a reeleição. No domingo, Nunes afirmou que vai se dedicar, nesses últimos dias, a intensificar o corpo a corpo com eleitores, após passar uma semana longe das ruas, devido ao apagão que atingiu a cidade e mostrar que realmente representa o centro e a direita. Já Boulos fará um evento no Teatro Gazeta, na Avenida Paulista, também amanhã na terça, com o mote Agora é Boulos. Vai reunir a vice em sua chapa, a ex-prefeita Marta Suplicy e diversas outras lideranças políticas. A presença do vice-presidente Geraldo Alckmin é esperada e, apesar dessa presença esperada, não ter batido ainda o martelo oficialmente, integrantes do PSB afirmam que ele comparecerá sim. Alckmin já estará em São Paulo para participar mesmo de uma abertura de um congresso do setor industrial. Se confirmada, esta será a primeira agenda de Alckmin com Boulos, já que no primeiro turno ele apoiou a candidata Tabata Amaral. Agora, quero fazer aqui um comentário, porque, na verdade, pelo menos em relação a esse quesito, Boulos não tem dado muita sorte, né, gente? Vocês viram que, no sábado, tinha dois compromissos de campanha dele com o Lula e choveu, o compromisso acabou desmarcado, aí o presidente Lula teve esse pequeno acidente doméstico, caiu, machucou a nuca, provavelmente vai ser difícil participar de outro lado de campanha. Mas, no cancelamento dos eventos de rua, ficou acertado que Lula participaria ao menos de uma live com Boulos, né? Mas, ainda assim, é uma participação menor do que a campanha do PSOL esperava. Se ela, no primeiro turno, aconteceu por outras razões, agora ela acontece por causa dessas pequenas fatalidades aí, né? De qualquer forma, se o Boulos queria faturar com a popularidade de Lula, isso fica mais difícil com ele sob observação médica, né? Enquanto isso, o Bolsonaro, que durante o primeiro turno da campanha vazou, ficou longe do Ricardo Nunes, agora se aproxima um pouco mais. Então, a briga no seio da campanha do Ricardo Nunes é para demonstrar que ele é mais de direita do que a média. Ele que já tem um vice, que é um coronel sanguinário da Polícia Militar, quer marcar a sua campanha com mais esse apoio do presidente Bolsonaro. E aí fica aqui a minha pergunta. Isso ajuda ou atrapalha? Será que Bolsonaro, junto com Ricardo Nunes, é bom para o Ricardo Nunes ou não é bom para o Ricardo Nunes? E olha, a briga no parquinho da direita segue a toda, viu? Nós vamos daqui a pouquinho ver notícias aqui sobre o racha lá entre Bolsonaro, que agora há uma queda de braço estabelecida entre o Valdemar da Costa Neto e o Bolsonaro, né? Nesse caso, a gente fica sempre, sempre torcendo pela briga. Vou voltar aqui para a informação do Globo. Gabriel, põe na tela para mim, por favor, a informação do jornal O Globo. Bom, olha só, a gente já falou sobre esse evento no Teatro Gazeta e segue aqui a matéria. Neste domingo, o deputado federal disse, Boulos, no caso, né? Disse acreditar em uma virada nos últimos dias, focando, sobretudo, no discurso da mudança. A mais recente pesquisa data-folha mostrou que o atual prefeito tem 51% das intenções de voto, frente a 33% dos seus adversários. Em busca dessa virada nessa segunda, Boulos promete um anúncio surpresa. Ele marcou para as 10 da manhã, hein? Não sei o que é isso, o que vem por aí, mas ele prometeu algo capaz de promover uma virada definitiva na campanha. Então, vamos ficar atentos aí às 10 horas da manhã para saber de onde é que o Boulos está tirando essa história toda. Vocês viram que no debate da Record, ele já relembrou aquele episódio, uma boate aqui na região metropolitana de São Paulo, em que o nosso querido prefeito saiu atirando para cima como um gangster, né? E aí uma declaração do Boulos no final da matéria do Globo, dizendo que está confiante, que a gente consiga virada na reta final, que é o que o povo quer. O que a gente tem discutido olho no olho é que as pessoas não precisam ter medo da mudança, disse ele durante uma agenda em Guaianazes. Beleza? Então, esse é o quadro nas duas campanhas. Eu vou aqui agora passar para a próxima notícia, que diz respeito à situação mesmo, à dificuldade que as esquerdas estão enfrentando nessa eleição para passar a sua mensagem, né? E para angariar eleitores. Essa é uma dificuldade notória e o Jornal Globo traz hoje uma matéria que fala sobre isso, é o que a gente vai mostrar agora. Gabriel, bota na tela, por favor, o compartilhamento. Tá aí, olha. Há poucos dias da eleição, a esquerda não lidera o segundo turno nas capitais e pena para herdar os votos de Lula. Candidatos do PT, assim como Guilherme Boulos do Pessoal em São Paulo, ainda não conquistaram a confiança daqueles que votaram no presidente em 2022. E esse aqui é um fenômeno generalizado, viu, pessoal? Porque... Vocês me desculpem aqui, estou meio gripado, então isso vai acontecer algumas vezes na transmissão de hoje. Mas essa dificuldade é uma dificuldade bastante sensível. Parece ficar cada vez mais claro que uma coisa é Lula, a outra coisa é o Partido dos Trabalhadores, que, como todo mundo sabe, ficou estigmatizado por essa campanha de ódio do passado e ainda talvez não tenha conseguido superar esse episódio. Porque em muitos lugares onde Lula teve mais de 50% na eleição presidencial, os candidatos não conseguem chegar sequer a metade dos votos. Aqui em São Paulo, eles têm 33%, né? O Boulos, no caso, tem 33%. É um pouco melhor do que a média nacional que está aí na casa dos 24%, 25%. Mas vamos ver aqui a matéria do Jornal Globo. Gabriel, põe para isso. Já está aí na tela de vocês. A manchete é essa. Olha, há poucos dias da eleição, a esquerda não lidera o segundo turno nas capitais e pena para herdar os votos de Lula. Candidatos do PT, assim como Guilherme Bozo do PSOL, ainda não conquistaram a confiança dos que votaram em Lula em 2022. Última chance para o PT conquistar alguma capital, o segundo turno não trouxe boas notícias para o partido até agora, há menos de uma semana da votação. As pesquisas mostram que a sigla do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está atrás nas quatro cidades que têm candidatos próprios, além de São Paulo, onde Guilherme Bozo do PSOL é considerado praticamente um petista. Com exceção de Cuiabá, os correligionais de Lula penam para herdar os votos que foram do presidente nas eleições de 2022. Há quatro anos, o partido ficou sem vencer em capitais pela primeira vez desde que foi fundado. Retomar ao menos uma este ano é considerado um feito de valor simbólico. Além de Cuiabá, o PT disputa em Fortaleza, Natal e Porto Alegre. Em todas essas cidades, os postulantes petistas passaram para o segundo turno já em desvantagem. Então, aqui os quadros que a matéria pinta. Fortaleza. E daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês uma declaração desastrosa desse André Fernandes. André Fernandes, quem é, gente? É a nata do rebutalho da política, né? Sujeito que é homofóbico, declarado, que é machista. Enfim, ele carrega todos os vistos do pior bolsonarismo e, por incrível que pareça, ganhou o apoio da galera do Ciro lá em Fortaleza. Inacreditável. Mas está aí, olha, a situação lá. O Evandro Leitão, que é o candidato do PT, tem 43 pontos. O André Fernandes, que é esse que eu falei que é a nata do reputado da política brasileira, tem 45. Em Cuiabá, o Abílio Brunini, do PL, disputa o segundo turno com o Lúdio Cabral. O Brunini tem três pontos de vantagem. Mas essa aqui é uma vantagem aparente só. Por quê? Porque são três pontos. A pesquisa tem três pontos de margem de erro. Portanto, aqui é um empate técnico, né? Mas, a ressaltar aqui, já é uma grande coisa o PT ter conquistado quase metade dos votos na capital brasileira do agronegócio, que é Cuiabá, né? A capital do Mato Grosso. Em Porto Alegre, aí, à direita, no alto da página, o Sebastião Mello, do MDB, tem 52 pontos, com 22 pontos de vantagem sobre a Maria do Rosário, do PT, que tem 30 pontos percentuais. E aqui acontece um fenômeno semelhante ao que houve em São Paulo, porque todo mundo se lembra, né? Alguns meses atrás, que Porto Alegre e quase metade do Rio Grande do Sul foram vítimas daquela catástrofe ambiental. Mas parece que o eleitor entendeu que a má administração não foi a principal causa do sofrimento. E, com certeza, está atribuindo isso, enfim, a causas naturais, né? Como se a conformação falasse mais alto do que a razão nessa campanha. Aí temos, em São Paulo, aí embaixo na página, o Ricardo Nunes com 51, o Guilherme Boulos com 33. São 18 pontos de vantagem para o Ricardo Nunes. Uma vantagem que, em outras pesquisas, é bem menor, que chega aos 12 pontos. Mas a situação é essa aí. E aqui o Globo ressalta que, apesar de ser do PSOL, a candidatura foi uma grande aposta do PT, que chegou a botar cerca de 45 milhões do fundo eleitoral na chapa. E a vice de Boulos é a petista Marta Suplicy. Marta Suplicy também não é mais uma petista clássica, apesar de ser uma petista histórica. Por quê? Porque ela andou fora do partido, enfim, era secretária do Ricardo Nunes, mas está aí. E nós temos a disputa em Natal. Paulinho Freire, do União Brasil, disputa com a Natália Benevides, do PT. Lá está 39 a 45. é uma distância considerável, mas, enfim, a candidata do PT está na luta, né? Gabriel, eu vou te pedir agora para colocar para mim esse vídeo do André Fernandes, o vídeo 03 que eu separei aí. Porque, gente, olha, é inacreditável. O cara está fazendo uma campanha para tentar provar que ele não é nada daquilo que ele é. que ele não é homofóbico, que ele não é machista, que ele não é sexista, que ele não é misógino, essa coisa toda. Aí, ontem, o líder do PT, o José Edicardo, botou no Twitter dele a seguinte declaração que você vai ver agora aí na sua telinha. Roda, por favor, Gabriel. Começava a falar de outra questão que foi sobre feminicídio. Ah, mas o feminicídio, aqui no Brasil, tantas mulheres morrem por dia, tá? Dane-se. E quantos homens morrem por dia? Tá? Dane-se. E quantos homens morrem por dia? Tá? Dane-se. E quantos homens morrem por dia? Vamos tirar esse vídeo aí. Que coisa horrorosa que é isso, né? Como assim? Dane-se. Esse cara, onde é que ele está? Com os dois pés na idade média? Não é possível que alguém consiga ser tão, desculpa a palavra, tão calhorda assim, a ponto de desconhecer o feminicídio. São quase 1.500 mulheres mortas todos os anos no Brasil em razão do seu gênero, tá? Em razão do seu gênero. Os homens morrem por outras razões. Morrem por homicídios vulgares, morrem porque se meteram com o crime organizado, morrem por uma série de fatores que não são determinados pelo gênero masculino. Mas esta cavalgadura desse candidato lá de Fortaleza acha que, enfim, que é tudo a mesma coisa, né? Então, mulheres, olhem isso aí. Eu vou pedir, Gabriel, ponha de novo só para a gente marcar bem, pontuar bem essa fala desastrosa desse sujeito. Roda, por favor, só o comecinho, só a declaração dele. Vai, roda aí. Depois puxaram e começaram a falar de outra questão que foi sobre feminicídio. Ah, mas o feminicídio aqui no Brasil, tantas mulheres morrem por dia. Tá? Dane-se. E quantos homens morrem por dia? Tá? Dane-se. E quantos homens morrem por dia? Bom, Gabriel. Tá? Dane-se. E quantos homens morrem por dia? Não é inacreditável? Vocês acham que uma declaração dessa cabe em pleno século XXI? Então, este sujeito ganhou o apoio do Ciro Gomes e dos demais petistas e dos demais pedetistas e de toda essa oligarquia decadente lá no Ceará, né, que caminha a passos largos para voltar a ser aquilo que sempre foi, quer dizer, um legítimo representante da direita brasileira. Porque a gente não pode esquecer que Ciro e Companhia Limitada começaram na direita. E aí o eleitor cirista fala, ah, mas vocês não perdoam, não sei o que mais. Mas não tem que perdoar, né? Não tem que perdoar nada. Alguém que apoia uma pessoa que é capaz de esboçar um raciocínio como esse e ainda dessa forma autoritária, enfim. Mas vamos seguir aqui com o noticiário, porque nós temos agora também a briga lá na direita brasileira. A briga na direita está muito engraçada, está bastante interessante. Por quê? Porque os prósteres da direita começam a bater cabeça, né? E bater cabeça por quê? Porque tem dois eixos de poder hoje, claramente. Existe um processo de corrosão da liderança de Jair Bolsonaro, que é um processo muito evidente, e esse processo começa a ganhar as páginas dos jornais agora. Vamos mostrar para vocês em matéria do jornal O Globo. Vocês sabem que é um jornal que tem muito pouca simpatia pela esquerda. Gabriel, põe para mim, por favor, o compartilhamento na tela. Isso, está aí, olha. A manchete do jornal O Globo. Bolsonaro e Valdemar acirram luta interna no PL, disputam o controle da entidade com o orçamento milionário. O PL é o partido que mais recebeu fundo eleitoral, hein, gente? Porque elegeu a maior bancada. Elegeu 99 parlamentares na eleição e virou esse grande cofre das eleições aí, que desequilibra a eleição por onde esse partido apresenta candidaturas, né? Vamos lá. Aí o ex-presidente tenta emplacar o filho, o 03, Eduardo Bolsonaro, na Fundação Álvaro Vale, mas o comando da sigla, o comandante da sigla, resiste. E o que diz a matéria? O comando da Fundação Álvaro Vale, órgão do PL destinado a realizar pesquisas e cursos de doutrinação política, é o novo motivo de disputa entre a família de Jair Bolsonaro e o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto. O filho, 03, do ex-presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, pede o controle do Instituto, enquanto o Valdemar diz que não abrirá mão. A lei eleitoral obriga os partidos a repassarem ao menos 20% do valor total do fundo partidário às suas fundações. Neste ano, segundo dados do TSE, o PL recebeu até setembro, olha a fortuna, gente, 124 milhões de reais. Então, o que isso representa? 20% e 124, olha, repassados até agora, 19 milhões à fundação. Deveria ser um pouco mais, né? Porque isso aí é, assinala aqui a matéria um pouco menos do que a regra existe. Eduardo tem o apoio de Bolsonaro para assumir o controle do órgão, já que abriu mão de entrar na disputa com o Valdemar pela presidência do PL. A Aliados, o ex-presidente afirmou que seria simbólico ter alguém com o seu sobrenome à frente das atividades de doutrinação dos valores conservadores. Eduardo afirma que pretende usar a fundação e a verba para realizar eventos da direita em todos os estados do país a fim de manter a militância ativa. A vontade de Eduardo de controlar o orçamento, entretanto, esbarra nos planos do presidente da legenda. Valdemar diz que o filho do ex-presidente terá um posto dedicado às relações institucionais no PL. Aspas, a fundação fica comigo. Aquilo que não gasto com o partido durante o ano vem para a fundação e já guardamos para a eleição seguinte. E do jeito que o partido está, tem sido difícil guardar a verba. Eduardo é muito dedicado e atento ao partido. Ele terá uma função de conversar com autoridades, eventualmente ficar como representante do partido, diz Valdemar, afastando completamente aqui a perspectiva de que o filho do Bolsonaro seja o sujeito que vai gerir essa fundação do PL. No início do mês, o nome de Eduardo foi especulado como novo presidente da legenda. Bolsonaro e Valdemar chegaram a dizer que a troca seria benéfica, já que os dois se encontram impedidos de manter contatos por decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, que tomou a decisão durante o curso das investigações sobre uma suposta trama golpista arquitetada após as eleições de 2022. E aqui é curioso notar como essa impossibilidade de manter contato, que a gente não sabe no plano da realidade até onde chega, tem sido usada para várias empreitadas, tanto de uma ala quanto da outra. Mas segue aqui a matéria. A avaliação interna é que o partido foi prejudicado pela restrição de contato durante as eleições deste ano. E o mais adequado seria que um parlamentar assumisse o posto, já que além de possuir imunidade, conseguiria fazer a ponte com Bolsonaro, deixando Valdemar em uma função meramente administrativa. Na última semana, entretanto, Valdemar disse que não sairá da presidência da sigla e indicou também que não vai ceder o comando da Fundação Álvaro Vale à família Bolsonaro. Aspas. Nem por reza brava deixaria o cargo. Eu não falei isso. O pessoal entendeu mal. O Eduardo não pode ser o presidente do partido porque ele não tem tempo para isso. Eu precisaria ser deputado de novo para ter imunidade, porque estou morto. Nós temos que achar um meio de nos defender. Se eu abrir a boca amanhã, posso ser preso de novo, como foi por causa de uma arma com registro que era do meu filho, que não podia estar comigo. Não tenho a mínima intenção de sair, disse ele em entrevista ao jornal O Globo. E aqui um intertítulo. Bolsonaro apoia o filho. A aliada Jair Bolsonaro afirmou que o filho deveria ser o controlador do órgão de doutrina por já vir se estabelecendo como representante do PR em viagens pelo Brasil e para o exterior. Já Eduardo confirmou, por exemplo, a presença nos Estados Unidos no próximo dia 5, data em que será realizada a eleição americana, a convite da comitiva de Donald Trump. O filho 03 também mantém contato com o presidente argentino Javier Milley e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. O deputado tem se colocado como interlocutor de lideranças estrangeiras, enquanto Bolsonaro está proibido de deixar o país e com o passaporte apreendido por decisão de Moraes. Recentemente, por exemplo, Eduardo começou a fazer aulas de idioma árabe e passou a viajar com frequência para o Oriente Médio, onde se encontra com lideranças conservadoras e religiosas. Procurado, Eduardo não se manifestou. Em seu site oficial, há poucas informações sobre a Fundação Álvaro Vale. O instituto, que tem um orçamento milionário, traz módulos como Doutrina Liberal e vídeos para a formação política, além da biografia do ex-deputado Álvaro Vale, que é o fundador do partido. Não há, contudo, divulgação de eventos ou outras atividades feitas pelo órgão. No Facebook, a última atualização da página é de 2020, foi quando foi compartilhado uma videoaula. Agora, vocês entenderam que são 124 milhões só esse ano, até agora. O ano não acabou ainda. Então, 20% de 120 seriam 24 milhões de dinheiro esse ano. É grana para burro, para uma fundação que é meio fantasma. A fundação do MDB trabalha, a fundação PCO Abramco PT trabalha, mas essa fundação do PL, olha, essa fundação do PL ninguém sabe o que é. Diz o jornal O Globo aqui no encerramento da matéria o seguinte, desde 2018, a fundação é presidida por uma tal de Mariúcia Tosati, aliada de Valdemar em Mogi das Cruzes, terra natal do Valdemar. O nome dela, entretanto, sequer aparece no site da fundação Álvaro Vale. A reportagem procurou Mariúcia, nos telefones indicados pela fundação, que funciona no mesmo complexo empresarial que a sede do PL, mas não obteve resposta. Mariúcia, já ouviu falar dela? Nunca ouvi falar dela. Gente, vamos falar agora um pouquinho sobre Caixa 2? Tira para mim, Gabriel, pode tirar, por favor? Vou já aprontar aqui o compartilhamento da próxima informação, que também é bastante interessante. Vamos lá, vou botar aqui na tela, porque sobre isso pouco se falou. Na verdade, é o seguinte, o Caixa 2 nunca desapareceu da política brasileira. A cada eleição em que a justiça, o próprio Congresso, eventualmente, cria uma trava, já aparecem outras formas de lesar essa trava, de colocar isso a perder. Na verdade, existe um período da campanha que é muito importante, hoje talvez até mais importante da campanha, que é a chamada pré-campanha. Ela vai até a data das convenções, os partidos, até dia 25 de agosto e é só aí que começa a campanha. Mas todo fundo partidário, aquele fundo bilionário de 5 bilhões de reais só pode ser gasto a partir desse momento. Antes, só quem pode ordenar a despesa são os parlamentares, são o presidente do partido e os candidatos que têm uma limitação de 10% da sua renda anual nos subsídios pessoais que dão para suas próprias candidaturas. Então, a legislação tentou melhorar o período da campanha, mas aí veio a inovação tecnológica, vieram as redes sociais e a pré-campanha que hoje tem custos, ela é integralmente financiada por Caixa 2, viu, gente? E os partidos que nessa eleição não tiveram como financiar a pré-campanha perderam muito. Eu mesmo vi isso acontecer, por exemplo, lá em Uberlândia, na minha cidade, onde a Dandara, candidata do PT, ficou completamente sem dinheiro antes de começar a campanha. não teve Caixa 2, não teve o que fazer. E nessa etapa da campanha, embora não seja permitido fazer outdoor, anúncio em jornal, anúncio em televisão, é possível impulsionar anúncio na internet e isso custa uma fortuna. Então, os candidatos que não usaram Caixa 2 realmente ficaram em desvantagem na pré-campanha. Por quê? É na pré-campanha hoje que se forma a reputação do candidato. É lá que as pessoas passam a conhecer o candidato. Depois, a campanha é a etapa da conversão desse capital político amealhado durante a pré-campanha em votos. Transforma-se a imagem que foi criada durante a pré-campanha em votos. E tudo isso foi pago. Agora, os estratagemas são incríveis. Conversei com um político que confessou para mim que teve que fazer alguns pequenos... Infelizmente, não posso dizer quem que é porque me pediu reserva e estou aqui usando isso para ilustrar essa informação que estou dando para vocês. Mas sabe como é que se fazia os pagamentos da campanha, os prestadores de serviço emitiam um PIX em nome pessoal, ou seja, no próprio CPF, e mandavam esse PIX para um contribuinte anônimo da campanha, no caso, um empresário, alguém, uma empresa mesmo que é proibido pela lei, que não queria fazer, não queria ou não podia ser visto apoiando esse candidato. Então, foi assim que os caras fizeram. Ou seja, todos os estratagemas, os truques, continuam aí, a pré-campanha integralmente financiada pelo Caixa 2, que não desapareceu e não morreu. E já tem gente começando a falar de novo em financiamento empresarial. Vamos acabar com hipocrisia e tudo mais. Mas é preciso lembrar aqui que o financiamento público da campanha aconteceu justamente por causa dos vícios decorrentes do financiamento privado. Então, vamos lá para a notícia? Põe na tela para a gente, Gabriel, por favor. Partidos veem eleição com avanço de Caixa 2, compra de votos e infiltração de facções, o que é mais grave, e como aconteceu isso. Relatos são de políticos da esquerda e da direita, sendo que alguns usam as supostas ilegalidades para defender a volta do financiamento empresarial das campanhas. O que diz a reportagem? Dirigentes partidários e políticos da esquerda e da esquerda à direita afirmam que as eleições municipais de 2024 registraram na percepção deles um volume inédito de Caixa 2 que de compra de votos e de tentativa de infiltração do crime organizado na política. Indicativos dessas ilegalidades aparecem em registros da Polícia Federal e do TSE, foram abordados em discurso na Câmara e no Senado e têm como pano de fundo as bilionárias verbas públicas envolvidas tanto nas campanhas 6,2 bilhões como nas emendas parlamentares que abastecem estados e municípios. e aí a coisa fica feia porque cria um ambiente de absoluto desequilíbrio entre candidatos que detêm mandato e candidatos que não detêm. São 50 bilhões de reais em emendas. Estamos falando de emendas federais, porque toda Câmara Municipal hoje tem também as emendas e aí não dá nem para fazer a conta porque o número vai lá para cima. Só para citar um caso aqui, estou me reportando de novo aqui na minha cidade Uberlândia, sabe quanto cada vereador lá teve de emendas parlamentares para distribuir? Como queria? 2 milhões e 800 mil reais. Então você imagina que quem queria uma vaga de vereador e não tinha isso começa a eleição em desvantagem. Não por acaso a qualidade da representação política fica cada dia pior. Vamos prosseguir aqui com a leitura da matéria da Folha de São Paulo? Abre aspas aqui, olha, aproveita o momento para denunciar desta tribuna a maior derrama de dinheiro no processo eleitoral do Brasil. Nunca houve no nosso país uma eleição com tanta compra de votos, malas de dinheiro em todos os estados da federação, discursou no plenário da Câmara o deputado federal José Neuto e não é do PSOL, ele é do União Brasil de Goiás. dois dias depois do primeiro turno das eleições. Aspas de novo. Caros colegas, suba esta tribuna para falar do show de horror que vimos nas eleições. Compra de voto, bandidagem, é vergonhoso o uso de dinheiro público com essa bandidagem. É vergonhoso vermos pessoas que além de venderem emenda parlamentar aqui e ali, nessa instituição e na outra, ainda vão cobrar a fatura, afirmou a deputada Adriana Ventura do Partido Novo de São Paulo na mesma sessão. O secretário nacional de comunicação do PT, o também deputado federal Gilmar Tato, vai na mesma linha. Aspas para ele. Tivemos relatos principalmente de cidades do interior que não estavam acostumados a esse tipo de comportamento. Muitos relatos de distribuição de dinheiro vivo. No dia da eleição e até um dia antes, disse o Tato. A Polícia Federal apreendeu dinheiro vivo. Isso é fato em várias campanhas pelo Brasil. Vocês têm casos concretos revelados de que o PCC está entranhado em contato com o público. Eu suponho que eles estão em campanha eleitoral também, disse o deputado federal Kiko Caleguin, que é o presidente estadual do PT de São Paulo. E aqui é uma foto na manchete do Globo ilustrando aí essa realidade triste desses meliantes da política que não importa o grau de dificuldade que se tente impor aos maus hábitos da política. Eles teimam, encontram um caminho, encontram um atalho e de vez em quando a Polícia Federal dá a sorte de bloquear uma bolsa de dinheiro como essa aí que vocês estão vendo aí na tela. Pode tirar, por favor? Gabriel? Olha, vamos falar um pouco sobre o presidente Lula. O presidente Lula, como vocês sabem, ele caiu, machucou, bateu. Segundo as informações oficiais, ele estava sentado num banco, no banheiro, o banco escorregou, ele caiu, bateu a nuca em algum lugar e, enfim, foi um quadro preocupante. Felizmente, não aconteceu nada mais grave. As últimas informações são bastante alentadoras, ele não está correndo nenhum tipo de risco, está sob observação. O doutor Kalil, que está cuidando dele, disse para ele não ir viajar para a Rússia, porque, obviamente, um candidato que teve um problema cerebral, não pode ficar exposto a horas e horas de viagem. E as últimas informações divulgadas ontem davam conta de que está tudo bem com ele, não tem problema nenhum, vai continuar trabalhando, vai despachar por videoconferência, mas vai ficar de molho um pouco. Então, vamos para essas informações, Gabriel? Por favor, põe na tela para mim a notícia. Obrigado. Olha, está aí a manchete do jornal O Globo, queda no banheiro, atendimento de emergência, pontos na cabeça. Como foi o acidente doméstico que levou Lula a cancelar a viagem à Rússia? O acidente ocorreu no Palácio da Alvorada e o presidente foi atendido na unidade do Hospital Cílio Libanês, em Brasília. O chefe do executivo é supervisionado por três neurologistas. Passa bem. Vamos à notícia, então. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sofreu uma queda no banheiro do Palácio do Alvorada neste sábado. De acordo com o relato, estava sentado em um banco que escorregou. Em seguida, Lula caiu, bateu a cabeça, machucou a parte de trás, a nuca dele, machucou a parte de trás da cabeça, precisou levar cinco pontos. A queda ocorreu logo depois que Lula retornou de São Paulo para Brasília. O presidente estava na capital paulista no sábado para participar de atividades de campanha, ao lado de Bolos, o que acabou sendo cancelado pela chuva. Lula, no entanto, gravou um vídeo ao lado do candidato. Ele estava na Alvorada, acompanhado apenas da primeira-dama, Janja da Silva. O casal já estava arrumando as malas para embarcar para a Rússia, onde participaria da cúpula dos BRICS. A viagem estava prevista para se iniciar na tarde deste domingo. Após o acidente de sábado, o presidente foi levado para a unidade do Hospital Sírio-Libanês em Brasília, onde ele foi atendido na emergência e liberado no mesmo dia. Foi submetido a exames, levou cinco pontos. Não houve indicativo de internação. E, neste domingo, ainda retornou ao local para uma nova avaliação médica. Segundo auxiliares próximos, Lula está ativo e caminhando. O presidente está conversando neste domingo, esteve conversando neste domingo com ministros que iriam acompanhá-lo até a cúpula dos BRICS para reajustar a sua participação. Entre eles, Mauro Vieira, das Relações Exteriores, Alexandre Silveira, das Minas e Energia e Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário. A equipe médica do presidente avaliou que seria prudente cancelar a viagem até a Rússia e permanecer em repouso. Ele está sendo supervisionado por três neurologistas. Vem aqui um intertítulo explicando a natureza do ferimento, concussão e pequeno sangramento. Vocês estão vendo aí na tela. Conforme o boletim médico do Hospital Sírio Libanês de Brasília, Lula teve um ferimento cortocontuso em região occipital. Essas palavrinhas ontem, nossa, quanta confusão elas geraram, porque o vocabulário jargão médico ninguém entende. E aí, haja, dá-lhe chat GPT para saber que diabo de coisa é um ferimento cortocontuso na região occipital. Na verdade, é um corte na nuca. É isso que quer dizer. Os médicos poderiam facilitar um pouquinho para a gente compreender direito numa hora de grande preocupação com o estado de saúde de uma pessoa tão importante quanto o Lula. Mas vamos lá. Significa um corte na parte de trás da cabeça. Guarde isso para você. Toda vez que você machucar a sua nuca, você fala, estou com ferimento cortocontuso na região occipital. espero que você não se machuque. Diz aqui a matéria. Nessa região está o osso occipital que se articula com a coluna vertebral e o lobo occipital que fica na parte posterior do cérebro. Ele é o responsável pelo processamento visual como a percepção da cor e da profundidade. Uma lesão grave nessa área que não foi o que aconteceu, tá, gente? Pode fazer com que o paciente fique cego ou não reconheça objetos. Por exemplo, segundo pessoas próximas, o exame de ressonância mostrou um pequeno sangramento, sintoma de uma leve concussão. Por isso, a recomendação foi de que o presidente fique em observação nas primeiras 72 horas, as mais críticas para o risco de edema no cérebro. O presidente, apesar da lesão em uma área sensível, está bem, segundo os médicos. Abre aspas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, Unidade Brasília, em 19 de 10 de 2024, após acidente doméstico com ferimento cortocontuso em região occipital, parte de trás da cabeça. Após a avaliação da equipe médica, foi orientado a evitar viagem aérea de longa distância, podendo exercer todas as suas demais atividades. Permanece sob acompanhamento da equipe médica aos cuidados do professor Dr. Roberto Calil Filho e da Dra. Ana Helena Germólio, diz o boletim médico do Hospital Sírio-Libanês em Brasília. Na cidade russa de Kazan, onde ocorre a cúpula dos BRICS, Lula estaria em companhia dos ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira, das Minas e Energia, Alexandre Silveira, e do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Agora ele vai participar por meio de videoconferência e é incerta a participação presencial dos ministros. Preciso atualizar essa informação aqui para saber se vão mesmo ou não. Acredito que vão, porque cada um tinha lá um corolário com agendas apertadas para cumprir. Segundo a SECOM, o presidente terá uma agenda de trabalho normal esta semana em Brasília no Palácio do Planalto. E aí, a cúpula dos BRICS, o jornal se detém sobre isso aqui, eu vou ler para vocês. A cúpula dos BRICS, inicialmente formada por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, inclui também, desde o ano passado, Egito, Irã, Emirados Árabes e Arábia Saudita e Etiópia. Com ingresso de nações com regimes antidemocráticos e mais de 30 outros candidatos a fazer parte do clube, como a Venezuela e a Nicarágua, Lula iria aproveitar a viagem para recorrer ao pragmatismo e levar na mala a defesa de dois pontos considerados prioritários na sua política externa. São eles, a reforma da governança do global, com destaque para o Conselho de Segurança da ONU e a busca de formas de os países do bloco dependerem menos do dólar em transações comerciais e de organismos multilaterais de crédito, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. O Brasil assumirá a presidência do BRICS em janeiro de 2025, mas concentrará suas atividades no bloco no primeiro semestre. Na última parte do ano, o foco será a COP30, que é a Conferência Mundial sobre o Clima, que acontecerá em Belém, no Pará, aqui no Brasil. Agora, por videoconferência, a ideia é que Lula possa argumentar que haverá resultados concretos, como aconteceu em 2014, na cúpula que foi realizada em Fortaleza, com a criação do novo Banco de Desenvolvimento, o NDB, em inglês, o Banco dos BRICS. A instituição, até hoje, já emprestou mais de R$ 32 bilhões ao Brasil, sobretudo em infraestrutura, com uma forte pegada de sustentabilidade e funding, formando, basicamente, no mercado de capitais, principalmente o chinês. Gente, agora, por falar em Irã, falar em Irã, o The Guardian da Inglaterra sai com uma matéria muito importante, que eu vou até compartilhar aqui com vocês, porque esse assunto, se o Lula estivesse lá, acho que, inclusive, não estando mesmo, ele vai ser tocado. Por quê? Porque a situação no Oriente Médio está cada dia que passa mais preocupante por causa das empreitadas de Israel lá, que não para de aumentar as frentes de batalha, transformou já o sul do Líbano numa frente de guerra, já bombardeou o Iêmen, enfim, e vazou um documento que revela o que vocês vão ver aí. Por favor, Gabriel, fica na tela para mim. Olha aí, Estados Unidos investigam documentos vazados alegando que Israel planeja atacar o Irã. Isso aqui corresponde a uma escalada gigante da guerra. Israel está prometendo retaliação por causa do último ataque com foguetes, que foi um ataque pífio do Irã. Vamos ver o que diz o The Guardian? Autoridades dos Estados Unidos dizem que os documentos parecem legítimos e o presidente da Câmara diz que o vazamento é muito preocupante. O governo dos Estados Unidos está investigando uma divulgação não autorizada de documentos confidenciais que avaliam os planos de Israel de atacar o Irã. O presidente da Câmara dos representantes dos Estados Unidos, Mike Johnson, confirmou a investigação em comentários a um programa chamado State of the Union da CNN no domingo, dizendo que o vazamento era muito preocupante. Abre aspas. Há algumas alegações sérias sendo feitas lá, disse o republicano da Louisiana. A investigação está em andamento, terei um briefing sobre isso em algumas horas. Uma autoridade dos Estados Unidos disse à Associated Press que os documentos em questão pareciam ser legítimos, mas o Guardian não conseguiu verificar imediatamente a sua autenticidade. Esses documentos são atribuídos à Agência de Inteligência Geoespacial dos Estados Unidos e à Agência de Segurança Nacional. São escritos em um estilo semelhante a documentos vazados anteriormente do Pentágono, usando classificações familiares à comunidade de segurança internacional. O primeiro documento tem o título Israel, Força Aérea Continua os Preparativos para Ataque ao Irã e conduz a um segundo exercício de emprego de grande força. E o segundo, Israel, Forças de Defesa continuam pelos preparativos de munições-chave e atividades secretas de UAV quase certamente para um ataque ao Irã. Ambos são datados de 16 de outubro e vazaram pela primeira vez um dia depois. Em termos gerais, eles observam que Israel ainda estava posicionando ativos militares em meados da semana passada para conduzir um ataque militar em resposta aos ataques com mísseis balísticos do Irã em 1º de outubro. Com base no monitoramento de imagens satélites e outras informações geospaciais, eles se concentram nos preparativos israelenses relacionados a mísseis balísticos lançados do ar, reabastecimento de aeronaves e vigilância secreta de drones de longo alcance no Irã e em outros lugares do Oriente Médio. Portanto, se esses documentos correspondem à realidade da guerra, podemos esperar aqui uma escalada a mais, mais uma escalada em direção ao estado praticamente de barbárie lá no Oriente Médio, com um ataque direto de Israel e ao Irã à guisa de retaliação que pode sim fazer com que esse conflito vire efetivamente uma guerra regional, porque mais parece agora uma liça regional praticada por Israel. Agora, vamos falar do contrário disso. Fiquei muito emocionado ontem quando vi, quero mostrar para vocês, preparei aqui uma versão que é um pouco maior, porque eu acho que uma peça como essa que a gente vai ver é uma peça rara no mundo da política e ela repõe o altruísmo, ela repõe o desprendimento e ela exibe mais uma vez um grande líder que cativou o mundo muito mais pela sua empatia, pela capacidade de sofrer pelos outros e pela sua história maravilhosa de vida do que se pode crer. E nós vamos ter aqui no dia 31 de outubro, aqui no ICL, uma conversa com Pepe Mujica, ele que é talvez um dos políticos mais humanos que tive o prazer de duas vezes entrevistá-lo no tempo da TV Bandeirantes e ele é absolutamente impressionante. Pois ontem, numa convenção do candidato que ele apoia, o Yamandu, lá em Montevideo, o Mujica arrancou lágrimas das pessoas, sabe? Eu quero que vocês vejam e, olha, se vocês se sentirem emocionados com isso, saibam que no dia 31 de outubro, está aqui, olha, você pode se inscrever por esse link, está aí, despertaicl.com.br, no dia 31, quinta-feira às 20 horas, a gente vai ter mais no Mujica. Mas, por enquanto, eu vou mostrar para vocês o que aconteceu no dia de ontem e prestem atenção na despedida digna desse homem que está, segundo ele, muito próximo da morte, da própria morte e foi dessa maneira que ele colocou isso com toda a franqueza e com toda a honestidade para a população do seu país, o Uruguai. Roda para mim, Gabriel, por favor. Obrigado, companheiro. Le pedo um minuto, um minuto do coração, não da garganta. É a primeira vez em meus últimos 40 anos que não participo em uma campanha eleitoral. E o que eu faço porque estou peleando com a morte. Porque estou ao final do partido absolutamente convencido e consciente. Mas tinha que vir hoje aqui por o que simbolizam vocês. Então, eu sou um anciano que está muito perto de emprender a retirada onde não se volta. mas eu sou feliz porque estão vocês. Porque quando meus braços se vão, haverá milhares de braços substituindo a luta e toda a minha vida disse que os melhores dirigentes são os que deixam uma barra que os supera com ventaja. E hoje estão vocês. Está Chamandu, está Pacha, há milhares de outros que esperam e outros braços jovens porque a luta continua por um mundo melhor. E eu gasto a minha juventude, a minha vida junto com a minha companheira que estou vivo por ela e por essa outra mulher que é minha Dra. Se não me hubiera ido. e tenho que agradecer de coração os mais jovens vão viver um cambio no mundo que não conhecido a humanidade. A inteligência vai ser tão importante como o capital, o que significa que a formação terciária se vai imponer para as novas generações. Se não somos capazes como o país de educar e de formar as generações que vêm vão pertenecer ao mundo dos irrelevantes, dos que não sirven nem para que os exploten. este é o desafio mais grande que tem o país. Por isso, após o Yamandú, porque se precisa um governo que abra o coração e a cabeça com todo o país. Não é poético o que digo. Alguém tem que dizer um anciano não ao ódio não a confrontação tem que trabalhar por a esperança até sempre. Le dou meu coração e graças. Temos que dar-lhe graças a vida. Porque quando estes braços se vayan vão haver miles de braços. Obrigado por existir. Até sempre. Incrível, né, gente? É incrível Quanto de humanidade cabe Em Pepe Mujica Esse homem espetacular Tomara que ele tenha saúde Para ficar muito tempo ainda encantando A gente aqui com as suas manifestações E com o seu exemplo Magnífico de vida Um homem que não tem Não poupou a si mesmo Ao longo de toda a vida Em benefício de melhorar as condições de vida Do seu povo e agora faz isso Que seria a sua despedida maravilhosa Muito legal mesmo Eu fiquei encantado com isso Falei, amanhã vou colocar tudo lá no No Desperta Porque as pessoas merecem ver Que no ambiente da política existe Gente igual a ele Embora seja uma coisa absolutamente rara De se ver Não é isso? Bom, vamos dar sequência aqui Ao nosso noticiário Eu vou compartilhar mais uma vez A tela com vocês aqui Porque o assunto que nós vamos tratar agora Já quase no encerramento aqui do programa São os inquéritos contra Bolsonaro Especificamente aquele inquérito Do envolvimento Do grande líder neofascista do Brasil Que é o Bolsonaro No golpe de Estado de 8 de janeiro Que obviamente todo mundo sabe Não é segredo para ninguém Que havia uma coordenação Mas o diabo é provar isso judicialmente E os inquéritos estão se arrastando em Brasília Gabriel, pode botar a página, por favor, na tela? Obrigado Olha O Xandão deu 60 dias Para o inquérito sobre o Bolsonaro E para mais outros casos terminar Está na hora, né, gente? Pelo amor de Deus Que demora é essa? Sabe? Nós estamos já há dois anos E... É, dois anos, né? Vamos chegar a dois anos aí E nada de a gente ver punição Só Bagrinho sendo punido Mas está aí, ó O Xandão deu mais 60 dias Para o inquérito do golpe de Estado prosperar E para esses casos acabarem Para irem logo a julgamento Precisamos saber se vai ter punição Se não vai ter O ministro Alexandre de Moraes Diz à Folha de São Paulo Aqui no UOL Deu 60 dias para a Polícia Federal Concluir a investigação Sobre a tentativa de golpe de Estado Envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro Decisão de 27 de setembro Estipula prazo para concluir Uma das principais investigações Em seguida, esse processo vai para a PGR E aí lá nós vamos ter outra novela Porque o procurador até agora Não disse a que veio Com isso, há expectativa no Supremo De que outros inquéritos Que vêm sendo conduzidos por Moraes Sejam concluídos pela Polícia Federal Até o fim desse ano O ministro também aguarda a conclusão De investigações dos inquéritos Das fake news E das milícias digitais Esse das milícias É o mais antigo de todos A PF ainda precisa apresentar os relatórios Para encerrar as investigações E caberá à procuradoria analisar o material E decidir se denuncia Bolsonaro E outros investigados Ou não denuncia Se não denunciar acabou Se denunciar segue a fase do processo Bonet deve denunciar o presidente Em outras frentes A PF já apresentou relatório Sobre investigações envolvendo fraudes No cartão de vacinação E no desvio de joias recebidas Como presentes por Bolsonaro O procurador-geral da República Solicitou mais algumas diligências Mas a expectativa é de que Uma eventual denúncia Seja apresentada A partir de novembro O inquérito que pode implicar Bolsonaro em atos do 8 de janeiro É o único que atinge Militares de alta patente O caso envolve Ex-comandantes das três forças Do governo Bolsonaro E como revelou o UOL Em manifestação recente A Procuradoria-Geral da República Vinculou pela primeira vez Os atos de 8 de janeiro A minuta golpista Embora ainda não se saiba Quais são as provas O que veio a conhecimento Foi no contexto de uma ação Sobre medidas cautelares Havia ali uma manifestação Do procurador Dizendo que há um vínculo Entre a preparação do golpe E a preparação do ato Do 8 de janeiro Segue a matéria O chefe da Marinha Foi investigado pelo apoio Mas se calou Segundo os dois ex-comandantes Então o comandante da Marinha Almir Garnier Teria sinalizado apoio A tentativa golpista E colocado suas tropas À disposição de Bolsonaro Garnier também foi intimado A depor na PF Na ocasião, porém Ele ficou em silêncio Sobre a tentativa de golpe Essa é a matéria do UOL Agora a gente vai falar um pouquinho Nós estamos na iminência Da COP30 Vamos falar aqui No encerramento do jornal Faltam dois minutos ainda Sobre a percepção do brasileiro Em relação aos seus problemas ambientais Vou compartilhar aqui A tela com vocês Para que nós todos Possamos ler juntos Essa notícia aqui Que foi publicada Pela Folha de São Paulo Os brasileiros estão vendo As mudanças Pode botar na tela Para mim, por favor Gabriel Os brasileiros estão vendo As mudanças climáticas Como risco imediato Após a crise das queimadas Também só faltava Aquela fumaceira No Brasil inteiro De norte a sul São Paulo O pior clima Do ar mais irrespirável Do mundo Vamos rapidinho Tratar aqui da matéria O percentual de brasileiros Que vê as mudanças climáticas Como risco imediato Aumentou nos últimos meses Chega a 60% Depois da crise das queimadas Do país Aponta a pesquisa do Data Folha Divulgada neste domingo Ontem Em junho O percentual de brasileiros Que viam as mudanças Do clima Como risco imediato Era de 52% Portanto, teve um aumento De 8% Essa nova pesquisa Ouviu 2.029 pessoas 16 anos ou mais Em 113 municípios Nos dias 7 a 8 de outubro A margem de erro De dois pontos Para mais Ou para menos Então, houve um aumento Percentual Para além Da margem de erro Da própria pesquisa Enfim, o brasileiro Tomando a duras penas Conhecimento E noção De como De como As queimadas Muitas vezes provocadas Pelos próprios fazendeiros Estão Provocando mudanças Na sua própria vida Não é verdade? Gente, é isso por hoje O programa de hoje Está terminando Eu tenho aqui Uma Uma mensagem Para vocês aqui Do 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 ICL Você não deve perder Você não deve perder No dia 31 A conversa Com o Pepe Mujica Nós mostramos aí Hoje Um trechão Do vídeo Está aí Dia 31 de outubro Quinta-feira 20 horas Faça sua inscrição Garanta já Sua vaga Desperta E cl.com.br Vou me despedir De vocês Amanhã vamos estar juntos Outra vez Daqui até o final Da semana Espero que vocês tenham gostado Do programa E das notícias de hoje Então tchau para você Tenha um ótimo dia Uma ótima semana Com muito ânimo Semana decisiva Para as eleições E a gente volta Amanhã Sete da manhã Em ponto Tchau Obrigado pela audiência E até amanhã Provavelmente você tem Necessidade De trocar seu celular Todo ano Você acha que o seu computador Não serve mais Você acha que está Fora da moda E aí é consumo 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 Endividar-se Comprometer-se Para poder sempre Estar adquirindo Aquilo de novo Que o mundo traz Curiosamente A gente está sempre Se sentindo Angustiado Triste Sozinho Deprimido E não entende O porquê Uma das Cabeças mais Brilhantes Do nosso tempo Uma das figuras Políticas mais Inspiradoras Fala muito sobre isso A gente está falando De Pepe Mujica Ex-presidente do Uruguai Ele foi o tema Principal do escritor Fabian Restivo Quando escreveu Essa obra Conversas com Pepe Mujica Essa obra Originou Um documentário Uma obra Cinematográfica Absolutamente Maravilhosa E sensível Que leva o mesmo nome Conversas com Pepe Mujica E vai ser lançada Mundialmente E com exclusividade Pelo Instituto Conhecimento Liberta No dia 31 de outubro Às 8 horas da noite E aí A gente vai assistir Um dos momentos Mais lindos Da nossa vida Partilhando ele Com Pepe Mujica Um abraço E até lá No Em Detalhes De hoje A gente discute O avanço Do setor privado Na área da saúde E como isso pode Precarizar o serviço Para os pacientes Conversei com o doutor Túlio Franco Que é diretor Do Instituto De Saúde Coletiva Da Universidade Federal Fluminense É hoje A partir das 10h30 da manhã Depois do CL Notícias Primeira edição Te espero aqui no Em Detalhes